Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 57 minutos, o Boletim Tempo dessa quarta-feira está no ar. A gente começa essa edição do Boletim com uma notícia triste. Ontem à noite, um estagiário do IMPA foi morto com dois tiros no peito durante um assalto no Petrópolis, zona sul da capital. A vítima teria reagido à ação dos criminosos. Baldi Adriano, conta pra gente. Bruno, esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 7h30, aqui nesse ponto de ônibus que fica na André Araújo, já no bairro Petrópolis, limite com o coroado. De acordo com informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima esperava nesse ponto de ônibus quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta. Uma das nossas guarnições estava fazendo patrulhamento na bola do coroado e foi informado por populares que minutos antes tinha feito ouvidos de espalho de arma de fogo ali em frente ao IMPA. A guarnição se deparou, foi ao local, se deparou com um cidadão vítima de arma de fogo. Minutos antes nós acionamos o SAMU e foi feito socorro imediato. O rapaz, identificado como Javson Franco da Silva, tinha 34 anos e foi alvejado com dois disparos de arma de fogo na região do tórax e também do abdômen. Ele morreu a caminho do hospital. De acordo com testemunhas, ele teria reagido ao assalto e por isso foi alvejado duas vezes pelos criminosos, que ainda levaram o celular dele e de uma outra mulher que também estava nesse ponto de ônibus. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e foi liberado nessa manhã para o velório com familiares. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse jovem que era estagiário aqui do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e morreu em decorrência desse assalto. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. O homem foi preso com meia tonelada de maconha do tipo skank em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. A droga estava avaliada em 2 milhões de reais. Toda essa droga foi encontrada em uma área de mata no município de Santo Antônio do Içá, no interior do estado. O destino? Manaus. Segundo a polícia, foram quatro meses de investigação. Toda essa droga estava avaliada em 2 milhões de reais. De janeiro até julho deste ano, foram apreendidas 5 toneladas de drogas. Foi deslocado o efetivo de nove policiais até o rio lá da comunidade. E com isso nós tivemos êxito com o apoio primordial também da equipe da polícia militar e da polícia civil que estavam lá em Santo Antônio do Içá. O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas na região, já que o município é próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia. Uma das principais rotas dos traficantes. A ação contou com o apoio da CEAI e de policiais de Santo Antônio do Içá. Essa droga veio pela rota do rio Içá. O rio Içá é um rio que tem acesso à Colômbia. Essa droga veio da região do Tarapacá, passou pela base do Ipiranga. E a gente conseguiu interceptar essa droga lá no rio Içá, na zona rural do município de Santo Antônio do Içá. Davi Patrício Macário, de 48 anos, foi preso em flagrante. As investigações continuam para saber quem iria receber o material aqui em Manaus. Todo um trabalho em todo o estado do Amazônia para combater todos os delitos que acontecem no estado. Davi Patrício foi indiciado por tráfico de drogas e em seguida foi encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reino. Vamos até o interior, porque em Parintins, um homem acusado de furto conseguiu fugir da polícia, mas o material da ação criminosa foi recuperado. Conta essa história para a gente, Tadeu de Souza. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde há poucos minutos a polícia militar, uma guarnição da Força Tática, recuperou uma televisão de 60 polegadas que foi furtada. O acusado é Marcos Lander Alfaia Pereira, 21 anos. Ele fugiu e a polícia agora está à sua procura. Marcos Lander Alfaia Pereira, o Landinho, é um velho conhecido da polícia em Parintins. No início do mês, ele conseguiu fugir da terceira delegacia interativa de polícia, onde estava preso também por furto. A guardição do sargento Velopes, da Força Tática da PM, foi quem recuperou a TV de 60 polegadas. Através de denúncias de populares, informaram que estariam movimentando material de furto no final da Rua 11. Chegando no local, próximo do local, o já conhecido da polícia como Landinho, empreendeu fuga através de quintais. Não conseguimos alcançar o mesmo, fizemos busca nas proximidades e encontramos enrolada numa rede, no mato, essa televisão de 60 polegadas. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. O consumo de energia vai aumentar neste verão. É quando muita gente passa a usar o ar-condicionado. Mas, segundo a concessionária, não há risco de apagão. E isso não diminui a responsabilidade com o consumo, viu? Para evitar o aumento no valor da conta, o jeito é economizar. Com a chegada do verão amazônico, as temperaturas vão lá para cima. O calor faz com que o consumo de energia aumente nas casas. E para algumas pessoas, é hora de ligar o sinal de alerta, para não pagar uma conta cara. Eu acordo 20 para as 6 da manhã, já é desligando os bebedôs, a geladeira, porque eu não posso esquecer. E eu já tiro, desligo os ar-condicionado, tudo nas tomadas, que eu puxo tudo. De acordo com a Eletrobras Amazonas, outubro será o mês com o maior pico de gasto de energia deste ano, com 1.600 megawatts. No mesmo período do ano passado, foram gastos 1.414 megawatts. Ou seja, é esperado um aumento de 13% no consumo de energia. Não há riscos de apagão, segundo a concessionária, mas é bom ficar atento. Para o engenheiro Benjamim, o ar-condicionado é o grande vilão. Em uma residência, o percentual de consumo do ar-condicionado é em torno de 40%. O ideal é fazer a manutenção do ar-condicionado a cada seis meses. E como qualquer economia na conta já é uma vantagem, então fique atento. Desligue os aparelhos da tomada quando não estiver usando e, ao sair, apague a luz. Tem que usar o ar-condicionado só quando for dormir, viu? Vamos falar de saúde, porque a campanha de vacinação contra o sarampo chegou às áreas indígenas da capital. Crianças e adultos puderam ser vacinados em uma área de invasão que surgiu há pouco tempo, mas onde havia risco aí da transmissão da doença. Foi nessa área do Tarumã, onde vivem 1.200 famílias indígenas de várias etnias. A maioria veio do interior. Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos indígenas que vivem nessa região da cidade ainda não tinha tomado a vacina, principalmente as crianças. Quando o sarampo bateu em nossas portas, a gente ficou até surpreso, até porque a gente faz muitos anos que não se ouvia mais falar tanto da situação dessa doença. Nesta terça-feira, as equipes de imunização estiveram na área. Adultos e crianças foram vacinados. Os indígenas têm uma prioridade porque se trata de um público prioritário, que eles têm uma área de difícil acesso à saúde, então eles são mais vulneráveis a determinadas doenças. A Carinha aproveitou para vacinar a Letícia, de só um ano. Eu procurei saber, né? Aí me falaram que estava tendo aqui, aí eu vim aqui. Já a Elisete Ticuna era a única na casa dela que ainda não havia tomado a vacina. Eu sinto mais protegida, eu estou alegre, graças a Deus eu já tomei minha vacina. A campanha de imunização continua. O dia D de vacinação na capital e no interior está marcado para 18 de agosto. Quando a gente não é vacinado, a gente está à mercê de todo tipo de doença. Essa semana, 43 novos casos de sarampo foram confirmados em Manaus. Agora, ao todo, são 562 casos da doença. Mais de 3 mil suspeitos aguardam exames. Pois é, ainda falando sobre a doença, o sarampo, ele, no município de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus, foi o primeiro do interior a ter casos de sarampos confirmados. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 180 ocorrências da doença foram, de fato, constatadas após análise. Ao todo, o Amazonas tem agora 741 pessoas com o diagnóstico comprovado. Sendo 562 na capital, outros 5.404 casos continuam sob investigação. No próximo dia 6, será iniciada uma campanha nacional para combater a doença em todos os postos de saúde do Brasil. Uma jovem promessa do boxe amazonense ganha destaque no cenário mundial. Aos 17 anos, Yuri Martins foi convocado para a seleção brasileira para disputar o Mundial de Boxe este ano. A rotina é pesada e cansativa. Faz parte do plano de quem quer conquistar o mundo com o boxe. Todos os dias, Yuri chega cedo. E antes de entrar no ringue, segue o ritual dos campeões. Se arruma, aquece. É essa dedicação que possibilita a evolução de Yuri. Em menos de três anos, muitos títulos, a convocação para a seleção brasileira e o reconhecimento pelo desempenho nos rings. Eu sempre gostei de lutar, sempre gostei de luta. Treinava jiu-jitsu na escola, MMA, capoeira. Mas eu nunca tinha me dado bem, bem mesmo. Tipo, como eu encontrei o boxe, cara. Foi tipo, a gente ia amar uma gêmea. A trajetória do Yuri no boxe é curta, porém, vitoriosa. Agora, ele se prepara para o principal desafio de sua vida de atleta, que é representar a seleção brasileira no Mundial de Boxe. É uma felicidade enorme poder falar isso. Um amazonense pela primeira vez campeão sul-americano, agora disputou o continental nos Estados Unidos e agora o Mundial, que é na Hungria. Então, a gente fica muito feliz porque é sinal que está no caminho certo, as medalhas estão chegando, as conquistas internacionais estão chegando e o Amazonas está entrando numa fase de ser conhecido internacionalmente dentro do boxe. E apesar da pouca idade, o Yuri já inspira outros jovens da academia. Ele vem das viagens, ele ajuda muita gente aqui, traz muita experiência para a gente, como é os atletas lá fora, como é disputado lá. E ele é um espelho para a gente aqui. Para um garoto que ainda tem muito para conquistar na carreira, sonhar alto é uma forma de motivação. O cara demorou para cair a ficha, porque foi muito difícil chegar até lá. E chegar onde eu estou chegando agora está sendo mais difícil ainda, mas estamos aí. É um sonho ser campeão olímpico, ajudar minha família, ajudar meus amigos aqui na academia. O campeonato mundial vai ser disputado na Hungria no mês de agosto e ele pode ser o primeiro amazonense a conquistar esse título. Inspiração para os outros atletas e esperança de um futuro melhor para a família de Yuri. Boa sorte, Yuri. E olha só, às 10h50, é hora do programa agora aqui na tela do SBT Amazonas. E a Márcia Lasmar já está prontinha aqui. Bom dia, Márcia. Está toda de pink hoje. Tudo bem por aí? Bom dia, Bruno. Estou de pink hoje para alegar um pouco o dia, porque hoje tem notícia pesada no nosso programa da comunidade, infelizmente. A gente vai trazer hoje no Agora que um foragido do sistema prisional, um dos 35 que fugiram lá do CDPM2 em maio, acabou sendo assassinado ontem. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Ele foi morto em casa, na casa de parentes. Cinco homens invadiram a residência e atiraram contra ele. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E na tarde de ontem, uma quadrilha foi presa e um menor apreendido. Eles foram presos e os envolvidos na quadrilha foram presos e menor apreendidos na zona norte da capital, com armas, drogas e celulares. Eles também são suspeitos de envolvimento em vários assaltos. Deviam fazer arrastões pela cidade. E é destaque de polícia que a gente vai trazer no programa da comunidade. E outros três também foram presos. Dessa vez, lá no bairro Cidade Nova, na zona norte. Este sim, no momento em que estavam cometendo arrastões, realizando arrastões pelo bairro ali, né? E a gente vai trazer o destaque no programa da comunidade. A polícia está apresentando agora, nesse momento, destaque daqui a pouquinho, às 10h50. A gente também vai trazer notícias lá de Parintins, onde a polícia prendeu um homem e apreendeu um menor de 17 anos. Olha quantos menores nós estamos aqui noticiando de apreensões dessas pessoas aqui no nosso programa da comunidade, infelizmente cometendo atos infracionais. E lá no município de Parintins, esses dois aí que foram detidos pela polícia, um preso e outro apreendido, estavam roubando motos. E eles faziam assaltos com essas motos que eles roubavam lá na ilha. Esse é mais um destaque de polícia que a gente traz de Parintins, além de outras notícias que Tadeu de Souza traz, direto da ilha Tupinamarana. Não é só notícia triste que tem hoje, hoje é quarta-feira. Hoje tem receita no menu saudável com a Ed, do Ed Sabor Natural. Ela vai ensinar hoje a fazer um bolo de cenoura com suco de laranja. Olha só que gostosura que deve ficar. Esse bolo não tem glúten. Para os intolerantes aí a glúten, se preparem porque é um super bolo. E para quem prefere fazer uma dieta livre de glúten, também pode aproveitar. Hoje também tem sorteio de ingresso para o cinema, tem na minha casa agora, tudo isso e muito mais às 10h50. Bruno Fonseca. Bom programa, Márcia. Obrigada. Boa quarta. Para você também. 10h11min em Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo, a partir das 10h. Um excelente dia para você. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui.